Abra seu coração, permita que Deus fale nesta hora. Muito obrigado, irmão Gilvão. Eu quero que vocês ouçam com atenção estas palavras registradas na Escritura Sagrada. Palavras pronunciadas pelo Senhor Jesus Cristo. Ouçam com atenção, porque é um brato de advertência a todos os cristãos aqui presentes nesta noite. No livro de São Mateus, há uma séria advertência do Senhor. No capítulo 24, Jesus começa a dizer. Capítulo 24 de São Mateus. Quando os discípulos queriam saber a respeito do fim do mundo, da volta do Senhor. Existem muitas pessoas que gostariam de saber como vai ser o fim do mundo. Como podemos ter certeza que Deus vai voltar? E isto interessa a pastores e padres, a católicos e crentes, a pentecostais e tradicionais. Não há uma pessoa sequer aqui, neste universo que vivemos, que não se preocupe ou que não se interessa, porque é um assunto ligado a Ele mesmo. E eu quero que você preste atenção esta noite, porque hoje a voz profética dos céus está vindo até a cidade de Cavalheiro. E Deus está falando ao seu coração nesta hora. Capítulo 24, capítulo 24 de Mateus, capítulo 24 de Mateus, verso 3. E lhe pediram, dizem-nos, quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim e do fim dos tempos. Respondeu-lhes Jesus, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras, rumores de guerras, mas não, cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vão, hão de entregar, hão de vos entregar, para ser desatormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos se escandalizarão. Trair-se-ão mutuamente, e se odiarão uns aos outros. Surgirão falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, de quase todos, esfriará. Mas aquele que perseverar, até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Eu prometo ser breve, mas é importante este questionamento. Quando acontecerá o fim do mundo? Eu quero a atenção de todos os senhores nesta hora. Porque é de vital importância o que vou trazer. Há um alerta de Deus esta noite. A você, senhorita, que está fora da rota que leva ao céu. Há uma advertência de Deus a você, meu amigo, que ainda não teve um encontro com Deus. Há uma advertência a você, rapaz, que está desviado dos caminhos de Deus, iludido pelas ofertas, pelas alfarrovas e pela lavagem que o diabo está querendo oferecer a você, e que você já está injetando nas suas veias, ou fumando este craque amaldiçoado. Irmãos, esta é uma hora de guerra contra demônios. Porque existem espíritos do inferno que estão vindo exatamente num lugar como este, para impedir que você ouça a palavra do Senhor. Mas esta advertência é necessária esta noite. Verifiquem na leitura que trouxe esta noite, a preocupação de Jesus, o interesse que ele direcionava aos seus discípulos a respeito da sua volta. Por que isso? Porque é importante o cristão ter a condição de que este período que ele passa aqui na Terra é um período passageiro. E muitas vidas estão vivendo angústias, sofrimentos, perseguições. vivemos numa sociedade tão perniciosa, uma sociedade tão corrompida, que os valores espirituais hoje são motivos de chacota. Que os valores espirituais são motivos de zombaria. ninguém quer soluções espirituais para essa Terra. Não há governante que consiga encontrar soluções pautáveis para a solução dos problemas do homem. No entanto, não aceitam soluções espirituais. Ridicularizam aquele que glorifica a Deus, zomba daquele que vai para a igreja, critica aquele que usa a Bíblia Sagrada. não aceitam soluções espirituais. E essa sociedade que critica os crentes não tem opções para oferecer para ninguém. Oferece por aí horóscopo, oferece premonições, dividendos do inferno que não tem nada a oferecer. E ficam dizendo que não podem aceitar a solução dos crentes. Mas nós não vamos nos curvar diante desta propaganda diabólica. Nós vamos ficar com Jesus Cristo e com a solução que Jesus nos oferece. Aleluia! Jesus está voltando, meus amigos. Aleluia! Me preocupa, porque o Espírito de Deus está me dizendo, meu filho, fala esta mensagem esta noite, porque eu tenho pessoas que estão aqui, que já conheceram o Evangelho, mas que estão distantes do meu caminho agora. Irmãos, foi de Deus uma profecia que Deus veio me dizendo, fala isso. É para você. Eu sei que nem todos precisam ouvir isso, mas eu sei que tem gente que está aqui neste meio, nesta noite, que veio mais para ouvir o cântico do que propriamente ouvir a palavra de Deus. Mas Deus te agarrou esta noite. Aleluia! Deus te segurou esta noite, porque Ele quer que você volte. A Bíblia diz, nos últimos dias, iriam acontecer alguns sinais como estes que nós já lemos. Já aconteceram. Alguém diz, pastor, quando é que vai chegar o fim do mundo? Ora, quando estes sinais acontecerem, diz a Bíblia. Mas, meus irmãos, estes sinais já aconteceram todos. Multiplicação da ciência, como nunca vivemos uma sociedade que vive a alta tecnologia, qualquer dona de casa hoje pode ter um computador barato em sua casa. Tem computador sendo quase jogado fora que custava uma fortuna aos dois, três anos, hoje já estão obsoletos, tamanha, tamanha voracidade com que a ciência evolui e progrede. A ciência multiplicou. A Bíblia diz que um dos sinais da vinda é a multiplicação da ciência. O outro sinal da vinda do Senhor, quando Israel voltasse a ser uma nação, ele diz, olha, quando a figueira brotar, irmãos, Israel já é uma nação poderosa, tem até armas nucleares. A figueira já brotou, a Bíblia diz, quando as suas folhas se tornarem terra, isso é quando essa árvore crescer. Hoje Israel é uma realidade. Até o ano de 1948, era apenas um estado, não era uma nação. Hoje Israel é uma nação. Uma nação poderosa. Quando visitei as partes da Palestina, vi o crescimento fantástico daquela nação. A Bíblia diz, não passaria esta geração sem que tudo acontecesse. Ora, de 48 anos, em 1948 agora, são 38, já passou uma geração na Bíblia de 30 e 32 anos, já passou. Então, tudo já aconteceu. A Bíblia diz também, haverá rumores de guerra. Quando a Rússia desmoronou, pensavam que tinha acabado o comunismo, acabou as guerras. Meus amigos, foi o contrário. Guerra, problemas de etnias, problemas raciais, entre bósnias e sérvios. Dentro da própria Tchecoslováquia, rompeu aquela nação do tamanho do Pernambuco, virou em três, quatro pedaços. Guerra por todo lado, a Rússia desmoronou e fracassada. Agora, então, voltou novamente o regime comunista na eleição que aconteceu há poucos meses atrás. Mas ainda o pessoal diz, ah, graças a Deus voltou o comunismo, mas vocês devem estar dizendo, que é esse o montagama? É porque, além de um comunista, tinha um outro líder popular chamado Vladimir Sharimov. Esse líder diz, olha, se vocês votarem em mim, nós vamos novamente ser a grande Rússia e vamos invadir todas as nações e vamos massacrar o mundo. Deus o livre um homem como esse. Ele tinha o total, e a nação quase votou nesse homem louco. Por pouco ele não ganhou a eleição. E ainda pode crescer o nome dele. Vejam só em que pé está a situação. Esse homem, meus amigos, ele tem uma propaganda igualzinha do Hitler. O perfil dele é igual ao de Hitler. Com uma agravante. Hitler não tinha as armas nucleares que poderão cair na mão dele se ele assumir aquela nação. Será desgraça da humanidade. Vejam em que situação, em que fio se sustenta a paz mundial. loucos como o Gaddafi, loucos como o líder do Iraque, homens como esse poderão assumir o controle de uma arma nuclear e mandar explodir o mundo. Já possuem armas nucleares, o mundo está a um fio. Não bastasse isso, os problemas do meio ambiente ecológico e está vindo aos nossos próprios olhos. Estão chegando aqui provocando enfermidades e problemas, a falta de alimento. Dizem algumas pessoas que dentro de alguns anos não terá mais alimento para o mundo. O mundo já está começando a passar fome e vai faltar água neste universo. Por causa da poluição dos rios e as reservas, os mananciais, já estão poluídos. Tal é a situação do mundo. Está surgindo agora algumas enfermidades resistentes a tudo quanto antibiótico, enfermidades como a AIDS, enfermidades como o vírus ebola, que está surgindo no mundo, agora na Inglaterra, de uma enfermidade chamada enfermidade da vaca louca, que se a pessoa comer a carne daquela vaca e o Brasil importava a carne de lá. Essa carne que muitas vezes você até consumiu pode estar contaminado com o vírus da vaca louca e pode arrasar com a humanidade. E não tem medicina que consiga com todo o avanço resolver o problema desses vírus. Vejam que pé está. A Bíblia diz que nos últimos dias na referência que eu li, haverá fome, pestes, olha aí, chegando. tremores de terra no vizinho estado de vocês aqui, no Rio Grande do Norte, nas regiões de Sobral, está havendo tremores de terra, terremotos no Japão que estive recentemente arrasou uma região inteira. Tudo isso é sinal da volta de Jesus Cristo. Multiplicação da iniquidade, O que é iniquidade? O que é iniquidade? Vocês sabem que é iniquidade? Iniquidade chama-se pecado premeditado. É aquele que o indivíduo faz, sabe que está errando e continua. Gente que conhece a Bíblia e continua na prostituição, na mentira, no erro. Ele pensa que está enganando o seu próximo. Ele pode enganar a sua mulher, pode enganar o seu filho, pode enganar ao seu pastor, mas Deus, ele não engana e Deus está aqui esta noite. Estão brincando com Deus. Matança de crianças no Rio, assassinatos, violências, quadrilhas, drogas, AIDS, prostituição, imoralidade, homem querendo andar como mulher, mulher querendo andar como homem. Seis milhões de crianças são jogados fora através do maldito aborto e essas crianças estão nas privadas, nas fossas, descem pela descarga das privadas e o clamor dessas crianças são seis milhões por ano. Eu creio que a voz dessas crianças estão chegando ao trono de Deus e Deus já não suporta mais isso e o dedo da ira dele está direcionada sobre a terra, a destruição virá, o fim virá, o fim do mundo virá. E você deve estar dizendo, pastor, o senhor traz uma mensagem como esta e quer que a gente fique alegre? Quer dizer que o fim vem? Vem, porque Deus já não está mais suportando a hipocrisia, o mau cheiro, a decadência, pessoas se contaminando, pessoas que estão até na igreja louvando, muitas vezes vão lá ouvir, mas estão com a sua vida errada, você quer enganar qualquer um pode, mas Deus está entristecido com a tua vida, rapaz, nesta noite Deus está dizendo arrepende-te porque a minha vida está próxima. O mau cheiro do pecado está atingindo as narinas sacrossantas de Deus, Deus já não suporta mais sentir este cheiro fétimo, este odor do inferno, o hálito de Satanás já se espalha sobre a terra e está subindo até o trono e Deus já não suporta mais tudo isso, o dedo da ira dele virá sobre a terra e você que está aqui deve estar dizendo pastor o senhor está pregando uma mensagem muito pesada, o senhor está querendo ser muito apocalíptico, eu não, você tem que saber que é Deus que está falando aqui esta noite, porque mesmo você sabendo que ele vai voltar, você continua no teu pecado, nesta noite, arrepende-te porque o senhor está voltando, Jesus vem, mas pastor eu estou então preocupado agora, disseram que se eu viesse hoje na praça aqui, e ouvir uma mensagem de amor, umas músicas bonitas de paz, mas o que o senhor está falando é terrível, é a desgraça, é o fim pastor, pois é o fim mesmo, e você deve estar dizendo, mas pastor, essa não é uma mensagem própria para uma festa como esta, eu quero dizer esta noite que é preferível entregar uma mensagem dura agora, do que você ir alegre para o inferno, eu prefiro que você receba uma mensagem dura agora, mas suba para o céu, esta noite Deus está falando ao seu coração, prepara-te para te encontrar com o teu Deus, o espírito da profecia está te dizendo, não brinque com as coisas de Deus, aleluia, você deve estar dizendo, pastor, eu estou preocupado, essa é uma mensagem terrível, não, a mensagem nem começou, pode ser terrível para você que não está preparado, mas olhe para o seu lado e você vai ver alguém alegre dando glória a Deus, aqui está esta multidão dizendo, ora vem Senhor Jesus, levante a sua mão igreja e diga, ora vem Senhor Jesus, aleluia, eu não ouvi o povo gritando aqui, vocês querem gritar, ora vem Senhor Jesus, aleluia, aleluia, mas ainda há tempo é melhor ser duro agora e você voltar para Jesus hoje do que ser moloide ficar contando lorotinhas para você não é? Ah, eu não gosto da igreja do Seinão, a igreja do Seinão, é muito pesada, eu vou para aquela minha, aquela outra, lá eu posso fazer o que quiser, andar do jeito que quiser, de qualquer jeito, a coisa é assim, é moloide, é tudo fácil, se vai para o céu, eu não sei, aleluia, 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 vocês estão buscando o show, ou estão buscando volta de Jesus, vocês estão buscando espetáculo, ou estão se preparando para subir aos céus, nesta noite, eu não venho trazer para você espetáculo, eu não venho trazer para você cirquinho, eu não venho representar uma mentirinha para você, o que eu estou trazendo esta noite, a palavra de Deus, que vai levar você para o céu, agora, arraxarabajar, aleluia, prepara, meu querido irmão, você está desviado porque alguém te tristeceu, eu não vou para a igreja dos seis, porque aquele indivíduo deu um chute na santa, ora, espera um pouco, porque um camarada comete um erro, você vai tomar todos por causa, e o que é que você não quer ir para o céu, porque o Judas traiu Jesus, era um discípulo de Jesus, porque por causa do Judas da vida, nós não vamos perder a salvação, e mesmo porque o homem não estava tão errado assim não, o que ele queria dizer que o Deus dele não é um pedaço de pau, um pedaço de pedra, um pedaço de gesso, o Deus dele não é um Deus que tem olho e não vê, tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, o meu Deus é o Criador dos céus e da terra, e está aqui esta noite, aleluia, é claro que nenhum de nós concordou com a violência, mas ele estava dizendo uma coisa verdadeira ali, sabe por quê? Aleluia, olha, Maria, eu vou inventar, Guadalupe, Maria, espera um pouco, se a Maria é uma só, daqui a um dia eu vou inventar uma Maria japonesa, né, para vender para o sacoleiro que vão comprar muamba no Paraguai, bota uma pilha assim atrás e começa a chorar, não meus amigos, Maria está nos céus e nós queremos vê-la um dia, foi uma heroína, queremos ver Maria, mas tem alguém que eu quero ver mais do que Maria, é aquele que abriu os braços no Calvário, morreu para salvar a minha e a tua vida, sinta Jesus esta noite, hoje ele está aqui, sinta a glória de Jesus agora, vocês estão vendo este povo adorando a Deus, é Deus na vida deste povo agora, sinta a glória, receba a glória, sinta o poder de Deus na sua vida agora, o racharabacandarema, enquanto multidões, milhões de pessoas, estão se curvando diante de barcos, de afrodite, estão se curvando diante do sexo ilícito, das drogas, da prostituição, do erro, há uma multidão que caminha triunfante para o céu, sai da frente, satanás, nós vamos caminhar em direção a Deus, ora vem Senhor Jesus! Aleluia! Glória! Aleluia! Sinta a Deus, olha, minha irmã, em nome de Jesus, Deus está tão real aqui, e eu posso com garantia dizer, você está sendo curada pelo poder de Deus agora, receba a cura da sua enfermidade esta noite, sinta a glória de Deus, receba o som de Deus agora, você pode falar em língua estranha aqui nessa praça, Jesus está batizando, hoje é dia de Pentecoste aqui, a glória, a glória, está sendo derramada, Jesus está voltando, ele já não suporta mais este, o dor fétido do inferno, tudo está preparado, por muito menos, ele destruiu Sodoma e Gomorra, ele vai destruir essa terra, mas antes, ele vai arrebatar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, você faz parte dele, está desviado, por que rapaz, se afastou, por causa daquele seu marido, sem vergonha, cretino, vagabundo, não vale nada, mas você vai perder a tua salvação, por causa dele, você vai perder a tua salvação, por causa daquele mentiroso, que fica enganando os outros, lá na igreja, na sua casa é outra coisa, você vai perder a tua salvação, por causa dos outros, não vai não meu irmão, se os outros querem ir para o inferno, o problema é deles, nós queremos ir para o céu, não perca a tua salvação, por nada, Jesus não merece, essa tua traição, volta para Jesus hoje, hoje o inferno, vai perder essas vidas, vamos reventar as correntes do inferno, porque hoje você vai tomar a trajetória, que vai para o céu, você vai reassumir a rota, dê-me a tua mão, tome a minha, e aqui está essa multidão, vamos caminhar, sai da frente, satanás, ninguém segura, nesta multidão, sinta a glória, eu sei, eu sei, eu sei, que há muito sofrimento, nesta terra, eu sei, que tem muita gente, sofrendo aqui, sofrendo as injustiças, sociais, é um mundo, muito injusto, porque impera o espírito das trevas, que coloca corrupção, mentira, engano, traição, tem gente aqui, sofrendo, desempregos, tem gente, sofrendo traição, de um noivo, que te enganou, tem gente aqui, sofrendo, o amor, não correspondido, tem gente aqui, sofrendo, uma enfermidade, tem gente aqui, sofrendo, essa falta de paz, essa traição, alguma coisa, que entristece, mas não perca a tua salvação, por nada, diga glória a Jesus, hoje, Jesus está dizendo, eu te ajudo, meu filhinho, eu te ajudo, vamos firme, tome a tua jornada, o caminho é estreito, sereis odiados, por causa do meu nome, ah, eu sei, que a luta é grande, o diabo, está lançando luta, igreja, esteja preparada, para sofrer perseguições, mas não há demônio, que nos impedirá, aleluia, oh glória, você que está sofrendo, assim diz o Senhor, eu já resolvi, o teu problema, na tua casa, sinta a profecia, de Deus, e glorifica o Senhor, agora, sinta a glória, de Deus, esta noite, sinta o poder, de Deus, está chegando, o momento, majestoso, está chegando, o momento, glorioso, cristão, os demônios, estão soltos, nesta terra, mas eu sei, que essa luta, está chegando, ao fim, o mundo, está tão ruim, que andar certo, virou errado, quanto mais, corrupto, sem vergonha, sem vergonha, o indivíduo é, mais é elogiado, vivemos, uma sociedade, de pernas, para o ar, perderam a noção, zombam, das soluções espirituais, zombam, de Deus, critica, o que você está fazendo, e eu aí, com isso, eu quero ver, lá na frente, dentro de alguns dias, se prepare, para, para o que vai acontecer, dentro de alguns dias, você que está, vai estar lá na igreja, você que costuma, surrar a tua mulher, porque ela vai na igreja, dentro de alguns dias, a tua mulher, vai chegar atrasada, em casa, aliás, não vai chegar, você vai olhar no relógio, vai ficar bravo, sei lá, que hora vai ser, 10, 11 horas, você vai pegar o chicote, eu vou dar uma, camassada de pau, nessa minha, sem vergonha, foi na igreja, isso é hora, não voltou ainda, você vai querer, entrar na porta da igreja, e apesar de ser alta, as horas da noite, as portas da igreja, vão estar abertas, as luzes acesas, o ventilador, rodando, o som, ligado, microfonia, para todo lado, mas não tem ninguém, bíblias espalhadas, pelo chão, um casaco, solto aqui, uma sombrinha, jogada ali, não tem ninguém, tem alguém ali, moço, vocês, viu, o pessoal, aqui da igreja, você viu, a fulana, que tal, minha mulher, eu falei, para ela, não, vi nessa igreja, ela vai levar, uma churra hoje, aquele moço, que vai estar, com o rosto, entre as pernas, chorando, vai levantar, o rosto, para você, meu amigo, vai dizer, não adianta mais, cadê o povo, da igreja, não adianta mais, eles foram, fazer uma viagem, eu não cantorizei, minha mulher, nem vinha aqui, quanto mais adianta, não adianta mais, eu e você, nós ligamos, porque a igreja, já subiu, ao encontro, do Senhor, nos dare, eu, eu, eu não quero, ver esta cena, nem você, meu irmão, Jesus, algumas pessoas, vão estar, chegando, na igreja, entristecido, mudo, calado, algum gemendo, mas já saberá, que será tarde demais, porque nesta hora, a igreja, não estará mais, aqui, nós estaremos, entrando, pelos portões, celestes, aleluia, 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 as notícias, vão começar a surgir, imagina, plantão da Globo, notícia extraordinária, lá no SBT, notícia extraordinária, do jornal do SBT, plantão da Manchete, vai estar todos os jornais parando, a todo instante, aí, o jornalista, das emissoras, vamos dizer, aqui no Rio de Janeiro, um verdadeiro caos, ninguém sabe ainda dizer, o que está acontecendo, mas estamos recebendo informações, que a Avenida Brasil, a avenida mais larga do Rio de Janeiro, é uma verdadeira loucura, carros batidos, espalhados pela avenida, porque os seus motoristas, desapareceram, ninguém sabe, para onde foi, uma verdadeira loucura, trancou tudo, fala o repórter de Brasília, aqui em Brasília, o governo está convocando, novos deputados, porque alguns deles, desapareceram, em plena reunião do Congresso, ninguém sabe, eram os chamados, crentes, evangélicos, desapareceram, funcionários do Congresso, os melhores funcionários, dos escritórios, desapareceram, alguns parlamentares, ninguém sabe, para onde eles foram, mas estamos recebendo informações, que todos eles, eram crentes, aleluia, o governo está fazendo nova convocação, todas as pessoas que estão sem casa, ou sem terra, não precisa mais invadir as propriedades, está sobrando casa, para todo lado, o governo está fazendo um recadastramento, fala o repórter fulano de tal, olha, também, o Ministério do Trabalho, está tendo, uma notícia, uma novidade, muitos empregos, ocupados por pessoas, agora, desapareceram, e agora, está havendo emprego, para quem está desempregado, as pessoas que estão desempregadas, corram, para o Ministério do Trabalho, para conseguir o emprego, nessa hora, não dá mais, o crente não estará aqui, para ouvir essa notícia, Glória, 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 Fala o repórter aí, dos Estados Unidos, aí lá nos Estados Unidos, surge o camarada, aqui nos Estados Unidos, também, desapareceu um povo, Aleluia, dizem que são os fundamentalistas, e ele vai querer contar a notícia, a moda dele, mas o fato será um só, nós não ficaremos aqui, para ouvir essa notícia, Glória, nessa hora, você estará abraçado comigo, e nós estaremos entrando, pelos portões celestes, Deus terá voltado, Jesus estará recebendo o seu povo, levante a mão e glorifica a Deus, vamos estar preparado, para a volta, a volta, a volta, prepare-se para a volta, de nosso Senhor Jesus Cristo, glorifique a Deus agora, exalte a Deus agora, sinta a glória do Senhor, Jesus está voltando, haverá fome, terremoto, peste, mas nós estaremos com o Senhor, receba a salvação agora, volte agora, se prepare agora, Abaixa a mão todos agora, Abaixa a mão todos agora, todos abaixam a mão um instante, um instante só, irmãos, eu não posso, seria injusto da minha parte, eu não oferecer uma oportunidade, para pessoas que estão desanimados, desviados, fracassados, talvez está até na igreja, mas anda meio desanimado, e hoje quer fazer um conserto com Deus, pessoas que ainda não tiveram essa oportunidade, de encontrar-se com Deus, já ouviu do Evangelho, mas nunca aceitou, mas hoje vai, desviados vão voltar, pessoas que estão desanimadas, vão voltar, e pessoas que nunca se entregaram hoje, vão se entregar, eu só quero saber, porque esta é a mensagem profética, que Deus entregou esta noite, este brado de advertência, para alguém que precisa, e eu sei que Deus está falando aqui agora, eu quero saber, quais são as pessoas que estão aqui, que hoje vão se entregar para Jesus, levante a sua mão, eu vou te ajudar em oração, levante a mão agora, levante, ali estão algumas pessoas, outras aqui, as pessoas que estão voltando para Jesus, levante a mão também agora, você que está sentindo, olha quanta gente aí, levante a mão todas as pessoas, que precisam do encontro com Jesus Cristo, olha tem gente aí atrás agora, eu sei que tem mais gente, os irmãos fiquem olhando agora, tem gente aqui na frente, olha quanta gente com a mão levantada, levante a mão todos, tem mais gente aí atrás, escondida, você drogado, você senhorita, que tem entregue a sua vida, para ser um ridicularizado pelo demônio, sua vida é uma desgraça, está querendo entrar para o meretrício, em nome de Jesus, hoje Jesus está te guiando, dizendo, você não foi feito para isso, levante a sua mão agora, eu vou te ajudar em oração, levante a mão agora, levante a mão, todos os que querem ter um encontro com Deus, um conserto com Jesus, levante a mão senhora, levante, Jesus está te ajudando, venha, não dá para vir aqui, eu sei que não dá, mas nós vamos fazer uma coisa, o irmão que está vendo alguém, com a mão levantada, chega ao lado dele, abraça ele agora, e ajuda esta pessoa, e orando por ela, aleluia, vamos cantar aquele corinho, quero que valorize, o que você tem,